A tarefa Redistribuir também foi migrada para a versão PJE 2.0. Para o usuário, no entanto, não houve mudança das funcionalidades da tarefa em si, mas somente de seu layout. Assim sendo, a redistribuição de processos continua exigindo inicialmente a escolha da competência do órgão julgador colegiado a que se destina o processo, caso haja mais de um órgão julgador competente para julgar a classe processual. Não havendo pluralidade de competências, basta ao servidor escolher um dos motivos de redistribuição listados e em seguida clicar no botão Redistribuir.